Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje, eu trouxe um lançamento recente da editora Pippock Nankin, biografia do Mosashi Miyamoto, do Shotari Shinomori. Essa aqui é a Dust Cover, a capa que envolve, na verdade, a revista, faz todo esse painel aqui, muito bonito. Eu acho que, bem, quem acompanha o canal sabe como eu sempre reafirmo todas as publicações do Pippock Nankin, eu acabo gostando bastante. Os mangás, em especial, eu não estou comprando tudo, não tem dinheiro que consiga manter todos esses lançamentos, mas eu venho focando nos quadrinhos históricos, ou nos mangás históricos, que vai trabalhar com algum período histórico que a Pippock Nankin vem trazendo. Então, eu falei sobre o Satsuma Genchiden, todo o Hiroshi Hirata, o próprio Shotari Shinomori fez o Rokusai, estão aqui atrás, por isso que eu estou olhando aqui para trás, das revistas Lanterna de Nix. São quadrinhos de períodos diferentes, que foram publicados em períodos diferentes, mas que tentam trabalhar a história do Japão, e aí alguma coisa ou outra que acabo comprando para além disso. Mas eu foco nesse tipo de temática, e a cada edição, não sei se eu posso dizer que eu me surpreendo, mas eu fico bastante satisfeito com todo o trabalho que é feito para cada uma das edições. Eu estou falando do trabalho gráfico dessa capa, por exemplo, o trabalho editorial, o trabalho de design. Olha só a parte interna, como ela é bonita, tem um dourado muito discreto, na verdade, mas bastante emblemático do personagem. O protagonista, o Musashi, aqui isolado na praia, isso aqui é uma cena de dentro da revista. O próprio trabalho editorial interno, as folhas de rosto, os glosários, ele chama de glosário, mas vai muito além de um simples dicionário de termos que explora momentos, discussões até teóricas sobre diversos assuntos. Então, vale muito a pena explorar esses tipos de mangá, esses quadrinhos que a Pipoca e Nankin estão trazendo, aquele selo zago. E que, enfim, sem mais rasgação de cês, é um tipo de publicação que dá gosto de ler. E se você compra nas pré-vendas, sempre sai num formato, num preço bastante acessível, principalmente no atual patamar de preços. Eu acho que os preços do Pipoca e Nankin, eles aumentaram, obviamente, como todas as editoras, mas o tipo de tratamento que eles trazem ainda tenta não elitizar tanto, ainda tenta olhar para um leque de leitores um pouco maior. Enfim, e eles trazem obras, fazem uma escolha, um acervo muito interessante. E essa, do Miyamoto Musashi, não é diferente. O trabalho do Shotari Shinomori, ele foi publicado entre 71 e 72, no Japão, em vários volumes. E aqui, depois de ter uma publicação em duas edições, não sei se foi no Japão ou no mercado internacional, Pipoca e Nankin resolveu trazer num formato inteiro, de quase 500 páginas, que vai trazer toda a biografia desse personagem histórico, que é praticamente uma lenda no Japão pré-era Tokugawa, ou os primeiros anos da era Tokugawa. Uma era de paz, é conhecida como era de paz, embora para quem tenha aprendido a história do Japão a partir do Samurai X, justamente a partir do final da era Tokugawa, onde os conflitos estavam bastante fortes, quase contraditório. Mas enfim, eu gosto... Outra coisa que me remete muito a essa biografia, é que eu gosto bastante de história do Japão. Não sou um grande conhecedor, mas desde o... Depois eu conto em outro vídeo, eu faço mais pra frente sobre o Samurai X, mas desde o Samurai X, o personagem Rouni Kenshin me inspirou a ler um pouco sobre a história do Japão. Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade de história, eu fui ser rato de vários livros de história, sejam eles mais enciclopédicos ou menos enciclopédicos, para conhecer um pouco, um pouco mais sobre essa... sobre essa história tão longe da gente, mas tão interessante, tão marcante. Bem, com o tempo a gente foi tendo contato com outras produções, mais antigas, mais novas, e essa é uma das mais antigas que nunca tinha sido publicado aqui no Brasil. O próprio Miyamoto Musashi, por ser essa figura lendária, por ser principalmente conhecido, por ter escrito lá o livro dos cinco anéis, ou o livro dos cinco elementos, onde ele vai... É uma obra de fim... No final da vida dele, mas bastante filosófica, que ele foi amaciando bastante durante toda a vida, durante todo o percurso, entendendo o que é uma arte marcial, o que é a filosofia de aplicação de uma arte da guerra em diversos... Em diversos... Aspectos da própria vida. E, bem, esse livro virou super lido e é, na verdade, inclusive mal... Mal trabalhado, porque virou coisas de coach, virou coisa empresarial, da vida, do cotidiano. Enfim, o Musashi foi uma obra da vida dele, mais voltada para como ele trabalhou a questão da arte marcial, a questão da estratégia. Então, ele foi muito conhecido. Durante os anos 30, principalmente, a gente tem uma biografia que foi publicada aqui no Brasil, são dois calhamaços, que eu lembro que no início dos anos 2000, isso aí estava sendo... Era um dos livros, não sei se best-seller, mas que estavam sendo muito vendidos aqui no Brasil. Enfim, tem toda essa trajetória, são dois livros de, acho que, mais de mil páginas cada um, junto com aqueles grandes clássicos dos anos 2000, que tem Senhor dos Anéis. Dos anos 2000, que eu digo, numa época que vários desses calhamaços estavam saindo e que a leitura, por bem ou por mal, ela aumentou no Brasil. Ainda é incipiente, mas eu acredito que ela tem aumentado o número de leitores no Brasil desses livros, e livros cada vez maiores. Enfim, toda essa parêntese enorme para falar que a história do Japão é bastante interessante. Miyamoto Mosashi, ele é um dos principais atores dessa história, principalmente nesse momento de virada, século XVI, século XVII, momento de transformação do Japão, e que, para mim, tem um lance que eu cheguei a escrever um texto que eu gostei bastante sobre a história dos samurais, tentando trazer, desde quando começam esses primeiros passos, ainda no século, foi no século VII, século VIII, até o final, até quando eles foram destituídos no final do século XIX. Miyamoto Motu Mosashi tem um capítulo à parte dentro desse texto que eu escrevi. Infelizmente, o texto nunca foi publicado, porque ele foi para uma editora que está com esse texto, que vai para uma revista, não vai, ela tem vários problemas de publicação, e também eu não fui pago pelo texto que eu escrevi, e aí eu tenho uma certa mágoa dessa pesquisa que eu fiz que nunca foi para frente. Ainda assim, espero que um dia seja publicado, espero que um dia eu seja pago também nessa trajetória. Mas vamos lá, parar de choradeira, parar de falar sobre esses vários parênteses, e mergulhar na obra do Miyamoto Musashi, mergulhar na obra do Shitaro Shinomori. Bem, o autor Shitaro Shinomori, ele também dispensa apresentação. O cara, desde o... ele nasceu nos anos 30, aqui tem uma pequena biografia, ele nasceu em 25 de janeiro de 38, e além de... eu acho que ele é uma das principais figuras, também talvez lendárias, através da mídia... da mídia do Japão, da propagação da cultura do Japão, através de mangás, ele fez mais de 700 títulos, ele foi importante para a animação do... animação japonesa, para os animes japoneses, ele foi importante também para os tokusatsus. Então, ele é praticamente uma lenda nessa transformação da cultura do Japão para o mundo. Foi uma porta de abertura para o mundo para mostrar o que é a história, o que são os costumes japoneses, através dessas narrativas. Então, o próprio Shitaro Shinomori, ele é uma figura, assim, surpreendente também. Aqui, como eu disse, início de 71, 72, ele vai fazer essa biografia, que vai ser bastante inspirada nesse livro que eu falei, que foi lançado no início dos anos... no início dos anos 30, do Yoshikawa Eiji, e que, bem, ele vai percorrer toda a vida do Miyamoto Musashi, desde o seu... desde o seu nascimento, pelo menos as lendas em volta, em volta desse nascimento, quando que ele nasceu, são coisas que não estão tão certas, são motivos de discussão, várias passagens da vida desse personagem, elas não são escritas em pedra, no sentido que muitas dessas... das passagens que a gente tem aqui dentro desse livro, e do próprio livro, daquele calhamaço, daqueles dois calhamaços que eu disse, de literatura, é uma biografia através de vários textos que foram escritos, seja pelo Miyamoto, seja por contemporâneos, sejam por pessoas que vieram depois misturando relatos e tal, então, existe uma ficção muito grande por trás da história do Miyamoto Musashi, e aqui, nessa biografia, a gente vê um pouco dessa... desse mito sendo criado, dessa lenda, a trajetória dessa lenda. Ela é dividida em vários capítulos, são sete capítulos, mas esses sete, eles vão compreender principalmente os elementos, os cinco elementos que foram estudados pelo próprio Miyamoto, e também transparece um pouco de cada uma das bases, seja da terra, da água, do fogo, do ar e do vazio, que compreende a filosofia do próprio Musashi. Bem, olha só um pouco da arte, a arte, ela é muito bonita, ela tem um traço aparentemente simples, quando a gente vai vendo os personagens com esses olhos bastante grandes, em muito destaque, ao mesmo tempo são expressões, isso proporciona, na verdade, expressões caricatas, e é um traço de estilização que remete muito à década de 1960, o início da década de 1970, mas principalmente o mangá e o anime dos anos 60. Ao mesmo tempo que a gente tem esses olhões enormes, isso proporciona mais movimento, uma movimentação mais livre, que não depende só das linhas de ação. Aqui eu estou mostrando um ataque que o Miyamoto faz com linhas de ação, mas não necessariamente, a gente tem uma coisa muito mais limpa, por exemplo, nesse outro quadro que ele também está fazendo um ataque. Em outros momentos, a gente vê um detalhamento do traço em paisagens, por exemplo, verdadeiras pinturas que poderiam estar penduradas na parede, que vão muito além daquela estilização que a gente vê nos personagens. A gente tem splash pages de paisagens estáticas, e em outros momentos a gente tem também outras splash pages de movimento, splash pages de cenas de ação que trazem, elas próprias trazem uma narrativa. Então, mesmo sem ler a história inteira, às vezes você pega apenas duas páginas e em duas páginas você tem toda uma história sendo contada através desse movimento. Então, putz, é um traço, é um desenvolvimento de narrativa que transborda sinergia toda essa obra do Shotaro Shinomori. E aí a gente tem justamente essa trajetória que a gente vai acompanhar na revista, uma narrativa que é linear, que vai mostrar os desafios que o Miyamoto Musashi vai ter ao longo da vida dele tentando entender o que é uma arte marcial, o que ela representa para ele e para a própria o que ele pode trazer de bom através desse estudo das artes marciais. Achei sensacional, tem vários encontros contra outros guerreiros, outras famílias tradicionais de samurais e como ele acaba vencendo ou pelo menos acaba pensando nesses desafios que ele enfrenta. Essa aqui é a página que corresponde à capa da revista que é em vermelho, preto e dourado. Enfim, mais uma obra muito legal do Pipoca Nankin, mais uma obra muito legal desse que é ao mesmo tempo, que é um resgate histórico tanto do ponto de vista narrativo, da história do Japão sendo contada para nós leitores, para nós entusiastas brasileiros, quanto um resgate histórico de uma revista que foi lançada há 50 anos atrás e que aqui no Brasil nunca tinha sido, ninguém nunca tinha lido, ou pelo menos nunca tinha sido lançado aqui no Brasil. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho da Press Facebook, me sigam no Instagram no arroba Presso Gaudio e me contem se vocês gostam do Miyamoto Musashi, já leram outras obras, já assistiram filmes, séries que foram inspiradas por esse personagem ou sobre o próprio personagem, a gente conversa os comentários, também falem sobre o Pipoca Nankin, o que vocês acham desses esses mangás que eles vêm publicando já faz algum tempo, a gente conversa os comentários, enquanto isso me sigam no Instagram no arroba Presso Gaudio onde falam sobre filmes e séries, tem também o link da Amazon ou qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, os mangás, as revistas do Pipoca Nankin estão todas por lá, então entra pelo link aqui, faz a sua compra, compra talvez um transatlântico, vai ajudar muito a eu trazer outras revistas, outras obras e apresentar para vocês, e tem o Fortaleza da Quântica que é o podcast onde eu e amigos meus, principalmente o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então são episódios de certa forma bastante atemporais, procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, até mais, e bons quadrinhos!